Salve, salve galera, beleza? Carmo em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo. Galera, vamos ver mais uma moeda, vamos aí a Skydoge, ver todas as configurações de mineração, dicas de overclock e tudo mais. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. E iniciando aqui com o site skydoge.net, um site bem simples, bem diferente daqueles sites que eu gosto de elogiar, bonito, cheio de informações, um site bem resumido, com pouca informação, uma moeda aí que a gente não sabe ainda como é que funciona. Fala aí que tem relação com o Bitcoin, etc., mas tudo muito meme, assim. Eles não dizem que é meme, mas parece ali uma moeda meme, né? Tem aqui a parte de recursos, tem aqui link de GitHub, tem o roadmap da moeda, todas as informações aqui da moeda, né? Tem informações aí, porque 3, porque 4, 2023, até para 2024 tem algumas informações, mas nada muito concreto dessa moeda. A gente já vem aí há uns 2 meses fazendo teste de mineração e tudo mais. Tem links para download e tudo mais aqui no skydoge.net. Então, se você tiver alguma dúvida, está aí skydoge.net e tire suas dúvidas, beleza? Beleza, Caju, e onde tem essa moeda? Mais informações? Vamos lá no Mining Pool Stats aqui, Skydoge, Sky, várias pools, R-Plant, Anonto, 66, tudo mais. A gente pode ver aqui no lado direito, ela teve uma valorização nos tempos aqui, que subiu bastante o seu valor, após ficar bastante tempo aí com um valor mais baixo. A dificuldade também tinha crescido, deu uma caída na mineração, né? A gente vê aqui pools e tudo mais, e exchanges, informações da mineração da moeda, beleza? Beleza, quais são as pools que a gente pode utilizar? Tem aqui R-Plant, Anomp, 666, Exerg Pool, Mining for People, que a gente usa bastante. Mas vamos utilizar a R-Plant, beleza? Então, está aqui na tela, a R-Plant, a gente vai lá em Sky, né? Skydoge, está aqui as informações de mineração da Skydoge, você pode criar conexão e tudo mais nessa pool de mineração aqui de Skydoge, beleza? Caju, e exchanges, onde eu negocio essa moeda? Voltando aqui no Mining Pool Stats, a gente vê aqui, exchanges tem apenas nas IGX, então tem ali uma movimentação de mais de 9 mil dólares, já não é uma movimentação tão baixa assim quanto a galera está pensando, né? E você consegue minerar diretamente toda a moeda que tem ali nas IGX, você consegue minerar direto para ela, tem link aí para você criar sua conta, caso você não tenha aí na descrição do vídeo, beleza? Beleza. Caju, e carteira? Posso minerar direto para a ZIGX, utilizar minha carteira da ZIGX, ou então, lá no site skydoge.net, na aba de download, tem aqui, ó, desktop wallets, tem para MacOS, tem para Windows, tem para Linux, tem também Android Wallet, tem todas as informações aqui, ela tinha na falecida, mas não tem mais, né? Então, todas as informações de mineração aqui, download e tudo mais, você também encontra no site skydoge.net. Vimos aí já pools, exchange, wallets, vamos fazer o que agora? Agora, vamos lá para o HiveOS e ver as configurações de mineração dessa moeda. Estou aqui no meu HiveOS, vamos clicar ali na minha farm, e lá em wallets, né? A gente sempre faz isso. ADD wallet. Selecionar aqui a moeda sky, já possui a moeda no HiveOS, tá? Aí, vamos colar nessa carteira, vou usar a carteira lá da exchange. Venho aqui na exchange, ó, 3CA final GRA, copio, venho aqui e colo, 3CA final GRA, ZX Sky e crio a minha carteira. Criada a minha carteira, posso ir agora lá para a flightsheets fazer a configuração da moeda. Vindo aqui na área de flightsheets, clico aqui em coin, né? Vamos selecionar a moeda sky, vamos selecionar a carteira que eu cadastrei, a pool, já tem algumas pools cadastradas aqui, vou selecionar R-Lunch, vou utilizar ela, né? Vou selecionar o servidor norte-americano e o minerador, WildRigMult, estou utilizando ele tanto para a NVIDIA quanto para a AMD, o mesmo minerador. Feito isso, crio a flightsheet sem configuração adicional, sem parâmetro adicional, nada, somente isso, beleza? Beleza, aí, Caju, vamos fazer a mineração? Vamos lá na FrankZig06 para fazer a mineração dessa moeda. Eu tenho ali, nesse momento, minerando RxD com eficiência e Zil, vou aplicar aqui no foguetinho, né? A minha flightsheet de Sky. Apliquei a flightsheet de Sky, lembrando que quando você está minerando de eficiência e muda para uma moeda, muito cuidado com os overclock, configuração de memória e tudo mais que pode ficar. Então, é interessante você reiniciar o minerador, às vezes reiniciar a HILI, ou às vezes mudar alguma configuração aqui do overclock. Uma coisa que vocês podem ver, mudei aqui a configuração da flightsheet e já aplicou para mim os overclocks aqui. Por quê? Sempre falo para vocês, perfil de overclock, já tenho ali o perfil para Skydoge criado aqui no meu HiveOS. Então, a mineração vai fluir perfeitamente. Então, já está aqui a mineração de Skydoge rodando aqui no HiveOS, né? Essa é uma moeda que a medida dela é em mega hashes, ela consome um pouco, né? O overclock dela é com power limit core offset, né? E aí vem a questão. Temos também o overclock de eficiência para essa moeda. Funciona bem legal e, dependendo do seu custo energético, melhora bem a produtividade. E onde que eu vou ver essas informações, Caju? Aqui no site de Juliano Caju, vou clicar aqui no menu, vim em GPU overclock, beleza? Venho aqui em filtro, eu tenho a moeda Sky aqui no filtro, vou selecionar para vocês verem, onde eu tenho todos os overclocks aqui. Para vocês pegarem, comecei a fazer os overclocks dessa moeda dia 22 de junho. Então, tem mais de dois meses já que a gente já está colocando os overclocks no site, fazendo testes. E, recentemente, a gente fez aqui Sky com eficiência, né? E aí vem a questão. Nessa rig aqui, você tem que colocar parâmetros para cada placa. E o wide rig multi não permite aí você colocar no minerador ali os parâmetros. Então, a gente tem que usar aquele parâmetro de NVTool. Caju, e como é que eu uso isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui 3090, 90TI, 4060TI, 4070, 70TI e 4080. Então, eu tenho seis placas. Se o overclock de eficiência fosse o mesmo, era muito fácil. Eu vim aqui, copiava aqui o NVTool set clocks aqui, da 3090, por exemplo. Copiava esses parâmetros aqui. Ctrl C, belezinha. Vim aqui, run command e executava. Ele vai aplicar isso em todas as placas de vídeo. Porque eu botei NVTool e ele vai aplicar isso em todas as placas de vídeo. Vamos esperar aplicar. Vai cair o consumo e vai começar a cair o mega hash. Já aplicou. E vocês vão ver que vai começar a cair os mega hash. Já caiu os mega hash, já caiu bastante consumo. Para quem paga energia, o overclock de eficiência é uma saída para a rentabilidade. Para quem não paga energia, apenas o overclock full hash rate. Mineração no HiveOS de SkyDodge funcionando tranquilamente. Apliquei aqui, né? Os overclock de eficiência. Lembrando que o NVTool, quando você não coloca nenhum número, aplica em todas as placas da RIG. E quando você especifica o menos i e o número, ele vai aplicar exatamente nessa placa de vídeo correspondente ao número que você colocar lá. Entendeu? Porque ele é uma aplicação da NVIDIA. Não importa se você vai ter a AMD e a NVIDIA junto, ele vai usar os números das NVIDIA aqui para você. Tranquilo, tranquilo. E no Windows, como funciona? Vamos dar uma olhadinha na mineração de Windows de SkyDodge. Tenho aqui o minerador, né? O Wide Rig Multi no meu Windows já baixado. Vamos dar uma baixadinha aqui, ó. Ele tem pronto já o arquivo de SkyDodge. Olha lá, ó. Start SkyDodge. Vamos editar esse arquivo aqui, né? E ver como funciona essa mineração. Primeira coisa, Wide Rig, Algo, SkyDodge. O R-Stratum, né? Tá aqui a pool, né? Da Europa. Vou colocar aqui NA de Norte América. Beleza? O usuário tá aqui, pool donate. Na verdade, vou colocar a minha carteira. Tá aqui no RiveOS. Vim aqui na plateia de copiar minha carteira de SkyDodge aqui, né? Voltar aqui no arquivo BAT. Colar a carteira aqui. Salvar. Vou fechar esse arquivo e executar o BAT. Voltando aqui. Executando o arquivo BAT. Tenho aí a mineração de SkyDodge iniciando no Windows, utilizando o Wide Rig Multi, com a minha 3070 aqui no meu computador aqui do Lab, né? Se eu quiser fazer overclock, nesse caso, o que eu preciso fazer? Preciso aqui usar o MSI Afterburner. Pô, Carju, e como é que eu faço para usar o overclock de eficiência no MSI Afterburner? Ele não permite core clock e core offset ao mesmo tempo. Aí tem aquela saída, né? Do swap de minerador. Você roda aqui o Low Miner, por exemplo, ou o BZ Miner, né? No seu computador com overclock de eficiência em qualquer moeda. E coloca aquela opção não resetar o overclock ao fechar ele. E aí abre o Wide Rig Multi e ele vai permanecer com aquele overclock setado no minerador anterior. E criaram essa opção justamente para isso, né? Só que aí quando você for parar de minerar, você tem que resetar o computador para resetar esses overclockes, beleza? Então, nesse caso aqui, você usa o MSI Afterburner ou o minerador que tem a opção de não resetar o overclock quando reseta ele, beleza? Então, aqui mineração de Windows de SkyDodge para vocês também. E vamos aí ao resumão da mineração de SkyDodge. E iniciamos aí apresentando, né? Mostrando o site skydodge.net para vocês. Posteriormente, fomos ali no Mine Pool Stats. Vimos ali valorização, dificuldade. Mostrei as pools disponíveis. Vamos utilizar a R-Plant, né? Nos testes que nós fizemos até aqui. Tem a descrição do vídeo a pool R-Plant. Depois, vimos quais exchanges, né? Hoje temos só a ZigX. Tínhamos até a Xbit, mas ela fechou, né? Deixou de operar. Então, não tem mais negociação lá. Então, atualmente, SkyDodge só na ZigX. Vimos ali as carteiras, né? Que você pode minerar direto para a Exchange, ZigX. Ou você também pode utilizar a carteira de Windows Mobile, Mac, Linux. Que tem disponível para download no site. Eu, particularmente, utilizei a minha carteira direto da Exchange. Posteriormente, fomos ao HiveOS. Criamos a carteira. Criamos a Flight Sheet com o WildRig Multi. Colocamos a FrankZig 06 para minerar. E aí, eu mostrei para vocês o perfil de overclock. Como seta overclock depois que eu mudo ali a mineração. Depois, fomos para o site de Juliano Caju ver os overclock. E eu falei sobre o overclock de eficiência que a gente também tem disponível para essa moeda. Mostrei ali, rapidamente, como se aplica. Já tenho vídeo mostrando o overclock de eficiência no canal, para quem tem mais dúvidas de como funciona. Depois, partimos para a mineração de Windows com o minerador WildRig Multi. Já tem um arquivo BAT nesse minerador. Você pode baixar ele, se você quiser, no GitHub. O link está na descrição do vídeo também. Iniciamos a mineração. E aí, expliquei para vocês que o overclock pode ser feito diretamente pelo MS AfterBanner, ou um programa de overclock. E se você quiser utilizar um overclock de eficiência, você vai ter que usar aquele swap de minerador. Iniciar com um minerador, low miner, outra moeda. Não necessariamente SkyDodge, porque ele não minera. Com o overclock de eficiência que você quer. Colocar a opção de quando fechar o minerador e não resetar esse overclock. E aí, depois, abrir o minerador de SkyDodge no Windows para utilizar o overclock de eficiência. Então, de A a Z, mineração de SkyDodge para você. E o vídeo de hoje foi esse mais uma moeda. Como eu disse, continuaremos trazendo moedas novas, moedas antigas. Tudo para que vocês tenham aí o maior banco de dados de como minerar moedas para facilitar a vocês, sempre que uma moeda der um pump, sempre que você quiser minerar uma moeda para acumular e tudo mais. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que esse conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, que ajuda muito o canal a entregar conteúdo e continuar a crescer. Passando aí na tela o nosso site. Mostrei para vocês o overclock de SkyDodge com hash rate, overclock de eficiência. Os melhores overclock revisados, testados com as placas de vídeo. Maior e melhor portal de mineração para você, minerador. Agora na tela, passando aí o endereço do nosso Discord, restrito a membros do canal, aquela galera que apoia o canal sendo membro do YouTube, LivePix, a gente dá esse acesso exclusivo ao nosso Discord, onde conversamos sobre novas moedas, informamos sobre lançamento, alterações de minerador, novidades de overclock, rentabilidade, tudo mastigado em primeira mão para você ali no nosso Discord, beleza? E finalizando o vídeo, não esqueça, galera, de tornar-se membro do canal, continuar apoiando o canal, para que a gente possa continuar crescendo, produzindo conteúdo e trazendo isso para você. Torne-se membro do canal aí pelo YouTube, pelo LivePix, ou então utilize nossos links de afiliados, cupons de descontos, que ajuda muito o canal a continuar crescendo, trazendo conteúdo, beleza? Estou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera, e fui! Tchau, 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 tchau!